Hoje a nossa receita é um delicioso conchilione 4 queijos feitos especialmente para a Rafa Kalima. E como que a gente começa a nossa receita? Primeiro você vai precisar de manteiga, logo em seguida o temperinho da vida, e aí você dá uma dourada nesse temperinho da vida, já coloca a farinha de trigo, e aí você precisa fazer uma massinha mexendo sempre e adicionando leite aos poucos, isso é muito importante, vá adicionando leite aos poucos até ficar bem homogêneo aí nosso molho branco. Essa é a parte mais difícil de fazer a nossa receita. Molho branco prontinho, coloca aí um salzinho a gosto, agora a gente vai partir para o recheio. Como que a gente faz? Mistura tudo. É tão simples, ó, tive até a ajuda da Rafa, e a Rafa gostou tanto dessa receita que ela me mandou um áudio depois pedindo os ingredientes. Então, vocês também vão gostar. Vai anotando aí os ingredientes. É super simples, gente. Misturou aí todos esses ingredientes, depois a gente vai só montar os nossos conchilhões, super simples. E depois de montado esses conchilhões, a gente leva para gratinar. Está chegando aqui, e vocês vão ver direitinho como que funciona. Ó, prontinho. Agora eu vou rechear, que já estão cozidinhos, né? Cozinhou aí de forma al dente, porque como vai para o forno, eles não podem ser muito moles. Precisa estar aí mais durinho. Então, colocou tudo, a gente vem, coloca o nosso molho branco por cima, para ficar bem cremoso. Um queijinho para gratinar, um queijo parmesão para gratinar. Leva para o forno, 15 minutinhos, ou o tempo do seu forno, tirou. Agora é hora de quê? Experimentar. Conta aí, Rafa, ficou bom? Muito bom, né?